Pai do Céu Me ajuda a levar minha cruz A viver nesse mundo imundo E mostrar pra esse mundo Que eu sou uma luz Pai do Céu Mas que eu tente acertar Mas eu erro Me perdoa, mas não sou de fé É difícil, tão difícil aprender a viver Pai do Céu Me disseram que o mundo é uma escola E eu venho pedir-te agora Me ajuda Me ajuda a fazer a lição Pai do Céu Me perdoa, embora eu não mereça Dá-me forças pra erguer a cabeça Eu prometo Prometo que vou acertar Me ajuda Me ajuda Me guarda Me ampara Me sustenta e me prepara Pra quando teu filho voltar 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 Pai do Céu Pai do Céu Me perdão Me perdoa, embora eu não mereça Dá-me forças Dá-me forças pra erguer a cabeça Eu prometo Eu prometo 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 que vou acertar Me ajuda Me guarda Me ampara Me sustenta E me prepara Pra quando teu filho voltar Voltar Pai do Céu Me ajuda A levar Minha cruz No Pai do Céu Eu prometi